Você ainda não conhece todos os produtos que a Comercial Arco-Íris tem para te oferecer? Vem cá, que hoje eu vou te mostrar. Começando aqui com toda a linha de gabinetes para banheiros, desde os tamanhos de 80cm até os menorzinhos de 50cm. Temos também uma linha completa de louças sanitárias, com bacias caixa acoplada, bacias convencionais, tanques, lavatórios. Temos também a linha em PVC, com tanques e lavatórios, com opções mais econômicas para você e para a sua casa. Uma linha completa de assentos sanitários, com várias cores e modelos para você poder substituir o assento da sua casa. Diversas opções de materiais elétricos, com tomadas, interruptores, linha completa da Tramontina, da Illume. E também temos a linha preta da Elebras, uma linha completa de grelhas, ralos, caixas sifonadas, grelhas de inox, tudo para casas e condomínios. Temos aqui também o nosso famoso paredão de tintas, com sprays, produtos de limpeza, toda a linha de tintas com esmaltes, vernizes, tintas acrílicas, complementos de tintas, parte de imperabrizantes. E também aqui a mais nova novidade da empresa, que é o nosso espaço Souvenir, onde nós temos uma máquina que pigmenta todas as tintas disponíveis do catálogo Souvenir, Coral e Shadow Irons. Não só as tintas, mas também temos todos os complementos disponíveis para pintura, diversas opções de cores e modelos de metais sanitários, opções disponíveis em metal, EPVC e inox. Temos toda uma linha completa de imperabrizantes, com as principais marcas do mercado, como Quartzolite, Vedacity, Viapol, Denver, entre outras. Temos também disponíveis uma grande linha de ferramentas, para você que é amador ou profissional. Também uma vasta linha de chuveiros da Lorenzette, temos a linha completa da Lorenzette em chuveiros, entre outros acessórios e ferramentas que você pode ver. Temos também uma linha completa de pisos e revestimentos, tanto cerâmicos quanto porcelanatos. Aqui atrás de mim, um expositor focado em elétrica, que é uma novidade aqui na loja. Muitos outros materiais, como vassouras, materiais de iluminação, churrasqueiras, mais complementos de tinta. Essa é só uma parte de todos os produtos que o Comercial Equiris tem para te oferecer. Venha nos visitar e conheça todo o nosso portfólio disponível para você.